Boa tarde galerinha, são 17 horas e 11 minutos, hoje dia 13 de novembro de 2014 a 27 graus, estamos aqui na cidade de São Mateus, estado de Espírito Santo passando a BR-101 de sentido do Rio de Janeiro passando por dentro da cidade, movimento tranquilo, movimento de segunda-feira tem umas pistas de caminhada bacana ali, tudo pintadinho, arborizado, fica bonito cidade bem cuidado, graminha é, vamos ficar do lado da BR isso né poderia ser outro lugar aqui acho que ainda aqui é Bahia, São Mateus, é Bahia agora que é um passar de vez aqui eu tenho uma cabeça para guardar, ombro, ombro, rodovia, esses troços, guardado eu sei que eu passei mas não consigo gravar, tem jeito que vai daqui, lá não sei aonde, lá decora tudo é, passa BR-266, 453, 322, 2292, 462, depois você pega 322, depois pega 452, ah louco, eu não gravo isso não não gravo BRs, não aceito não não tenho muito em mim memória para localizar, tem que estar anotando senão eu não gravo aí tem jeito que tenha facilidade já passei por tantos lugares, tantos lugares que eu não faço nem ideia mas não consigo gravar, alocar o seu nome, essas coisas, não gravo não não sei que eu já passei aqui é Bahia aí ai galerinha então 17h14 só para dizer que eu não fiz nenhum vídeo hoje aí minha internet acabou os meus 3GB de velocidade agora ou seja, reduziu a a Passos de Tataruca né fica muito lento demais o sinal já é ruim então agora eu estou com a internet de velocidade reduzida e ainda tenho que pagar a minha conta o que que vai ajudar a pagar a conta da minha internet aí hein ah ai pô, não tem como ficar pondo vídeo aí 160 pau esse mês ai rapaz, me quebrou as pernas eu acho que eu atendi umas duas ligações aí fora do estado ai cobra deslocamento quebrou as pernas normalmente é 145 150 160 pau da internet e telefone e tudo mais internet mesmo é só 60 é 80 reais 80 reais o resto é telefone mas eu tenho 3GB mas eu uso muito eu fico conectado direto o dia todo mando vídeo e cada vídeo aí é 400kb 500kb isso aí é 10 dias vai tudo meus 3GB então agora como eu já mandei todos meus 3GB já usei ela ficou reduzida né então ficou bem bem pouquinho bem baixo ruim agora né wi-fi tem lugar que você acha wi-fi aí mas é mais lento que a própria a própria internet da rede do celular mas fica difícil né esses interiorzão aí é brabo a internet é fácil né falou galera fica a dica aí aqui tem muito trânsito desse extreminhão meu pessoal nossa é é é é muita 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 coisa passa direto esses esses extreminhão aí de carregado de tora, madeira ó o cara passou aí na faixa não permitida já vinha vindo um carro lá de baixo o pessoal faz viu vou dizer que eu nunca fiz isso não as vezes a gente faz umas cagadas também viu eu não sou perfeito então mas tem que evitar gente tem que evitar o máximo tem que evitar o máximo tem que ter certeza tem que ter certeza tem que ter certeza do que você vai fazer viu o cara ficou com medo hein o autovol vinha ficou com medo mas eu passei onde podia e eu tinha noção do que eu tava fazendo viu galera é não é assim não hein isso aí tem que ter muita experiência é muito perigoso galera tem que estar na dúvida você não pode ir não o problema é que você o caminhão você desenvolve a velocidade quando você sai de um caminhão atrás de um caminhão você demora pra você retomar a velocidade então e o automóvel não o automóvel ele vem muito rápido cada vez ele tá lá em cima quando você vai passar você vê ele tá em cima a grossidade do automóvel é muito mais alta ele se desenvolve muito mais rápido as vezes você vai ultrapassar quando você vê o cara tá em cima aí mesmo você tá no lugar correto a dica as vezes quando você tá no local no local meio ruim assim de ultrapassagem é você manter uma boa distância do veículo da frente e quando der pra você passar você consegue desenvolver uma maior velocidade até chegar próximo a ele porque se você sair tiver muito colado atrás dele ele tá devagar até ele você vai ultrapassar ele até você desenvolver a velocidade você perdeu um bom trecho então é é muito relativo isso aí então você tem que as vezes ficar uma distância boa pra você ter um embalo pra ultrapassar isso principalmente em trecho de curto é horrível porque as vezes o cara tá que nem no meu caso eu tô vazio né você pegar a oportunidade você tem que ir mesmo senão você você fica falou galera um abraço aí bom final de tarde pra todo mundo aí mamãinho tá lento aí mamãinho tá lento aí e aí